Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Melo e é com muito carinho que eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você. Em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 3, está escrito Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa expressão pobre de espírito é uma expressão idiomática. E para que nós venhamos a entender, uma expressão idiomática é um conjunto de duas ou mais palavras que se caracterizam por não identificar o seu sentido literal. Por exemplo, entre elas a gente pode citar acabar em pizza, dar uma mãozinha, abandonar o barco. Isso são expressões idiomáticas e pobre de espírito é uma delas. Entre muitas que encontramos na Bíblia, nós precisamos entender o que significa os pobres de espírito. O que Jesus quis dizer? Primeiro, a expressão hebraica traduzida por pobre de espírito é anavei rua. Anavei rua traz o sentido de se dobrar, se prostrar. Você sabe que rua na Bíblia é traduzido por espírito, é traduzido por sopro, é traduzido por vento. Ou seja, aquele que se dobra, aquele que se prostra diante da voz do espírito, diante do espírito. Então, anavei rua traz o sentido de se dobrar diante do direcionamento do espírito. Para nós entendermos, no livro de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, diz assim, Numa conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus diz a Nicodemos, João capítulo de número 3, versículo de número 8, O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Ou seja, quando o espírito fala, quando eu ouço a sua voz, quando eu não endureço o meu coração, quando eu me permito ser direcionado por ele, eu simplesmente estou sendo pobre de espírito. Eu estou sendo anavei rua, ou seja, eu estou me dobrando diante da voz do espírito. Eu estou me permitindo ser direcionado pelo Espírito Santo. Por isso que você percebe, no trigo, quando o vento sopra, quando o vento bate, o trigo se dobra, o trigo se prossa diante do vento. E nós precisamos entender que muitas, muitas e muitas passagens na Bíblia, sempre a Bíblia diz, E não endureçais o vosso coração. Em Hebreus, no capítulo de número 3, diz, E quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi no deserto. Ou seja, quando ele fala comigo, quando ele deseja me direcionar, que é algo que todos os momentos ele quer, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos, eu preciso simplesmente estar disposto a ouvir e a obedecer. Porque, afinal de contas, o desejo dele é me direcionar para que eu possa crescer, me desenvolver e fazer aquilo que agrada de verdade a Deus. Ou seja, ser pobre de espírito é ter consciência de que ele está falando comigo e eu preciso ouvir e não me endurecer, não endurecer o meu coração, não resistir à voz do Espírito Santo, não resistir quando ele estiver falando, para que isso possa fazer com que a minha vida já não seja mais direcionada por mim mesmo. A naveio ar, aquele que se prostra, aquele que se dobra diante da voz e do Espírito Santo, aquele que deseja ser direcionado por ele e não tem o seu coração endurecido quando ele está falando, quando ele está direcionando. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar de você e até uma próxima. Tchau! Tchau!